E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui para... estamos na série de Rumo à Lenda, né? É duas séries esse vídeo, é loucura. Rumo à Lenda e Testando Kits, né? Esse vídeo aqui e o vídeo passado. No vídeo passado nós testamos aí o kit que eu não lembro o nome, que é esse aí. Titã e Fumegante. O kit, eu realmente não lembro o nome, foi mal. É um nome muito esquisito, mas é esse aqui. Vamos testar ele pela segunda vez agora, como a gente sempre faz, quando a gente compra um kit novo. E vamos lá, vamos lá. O pessoal está falando comigo aí, ó. Quem? XCX, Allison, Nixon, Kennedy. Vamos lá? Vamos assim mesmo. Pode ser outro trovão ricochete elétrico. Jogar esse número de kit que está muito esquisito, então vamos jogar logo para ganhar kit que está logo, né? Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo, muito obrigado. No canal tem vídeo todos os dias, às 11 da manhã e também às 8 horas da noite. Ative o sininho para receber as notificações. E vamos lá, mano, vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui, sei lá, hein. Bora. CME. Ou seja, para eu ajudar o time, tenho que ter DP positiva. Agora, se o time perder, a culpa não será minha, porque aí eu ajudei, né? DP positiva. Overdrive ali. Tchau, Vespinha. Fica aí, Vespinha. Que isso? Tá de brincadeira? Ah, que isso, mano. Mano, o cara soltou a... Ah, tá. Pô, falta dois minutos para acabar a batalha. Eu achei que a batalha começou agora. Brincadeira, hein? O cara soltou a bomba. Vocês... Mano, eu não morri para a bomba. Vocês viram? Vocês viram aquilo? Tá certo que a bomba talvez estava um pouquinho longe de mim, mas... Vocês viram minha vida, né? Minha vida ficou por um pentelho e eu não morri para a bomba. Titan M3, não tem muito o que falar, não. E aí, Mamute? Você vai encarar mesmo? Mas é um homenzinho mesmo, vem cá. Esse zélecrico tá me dando muito dano, eu não tô entendendo. Tá de overdrive. E aí, mano? Tio do Abner. Toda hora? É assim agora? É assim agora? Bomba toda hora? Ele que pegou o overdrive lá, né? No chão? Deve ser. Salve a Enixion, Agrons, Caveira, Tiger. Ainda estamos com a DP positiva, mano. Olha isso. Olha isso. Tem o overdrive, Mamutão? Porque eu encaro. Olha, atirar quanta vez quiser, mano. Vou ficar aqui paradão, porque eu sou pesado. Bota a cara aí. Vai tomar só mais um, hein? É, né? Tomou 700. Salve, banda da geral. É nóis. Morreu? Vou usar meu... Enfim. 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 Vamos lá. Velocidade. Olha quem tá ali no time inimigo. O Nyxon. Você vai encarar mesmo, velho? Fica aí. Fica aí. Na verdade, me dá o ponto aí. Obrigado. É nóis. Fazer os pontinhos, né? Ih, rapaz. Overdrive. Mesmo com o overdrive, me deu metade do dano. Mas eu vou morrer agora. É. Brincadeira. Mas tá bom. 105.6 barra 4. Olha só. A DP tá positiva, mano. A DP está positiva. Tá achando o quê? Morreu. Jogou a vida. Velocidade. Ainda bem que eu tô com uma proteçãozinha contra elétrico, né? Eu quero o ponto, velho. Ah, deixa eu fazer o ponto. Também brincadeira, hein? É gausa, gaus. É o caos, na verdade, né? Chama ela de caos. A caos lá em cima. Cadê o crítico? Morreu. Morreu no crítico. Levantou a orelha e morreu no crítico. Ih, vai durar 5 segundos só, meu amigo. Pode. Rapidinho você vai morrer. Pronto. Morreu. Tem que usar bem pertinho do oponente mesmo. Tem um cara vivo ali. Olha isso, mano. 10 barra 5. Eu joguei de boa. Vocês viram que eu morri 5 vezes ainda. E fiquei em primeiro. Salve todo mundo. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou continuar, galera. Fazendo aquelas batalhas pró, tá ligado? Vou continuar fazendo elas. Mas aí agora eu tô com o Titã M3, né? Eu vou de Titã M3 e chamas M2. Naquelas batalhas pró. Mava pequenininho que eu crio, né? De vez em quando eu crio. O Titã M3 agora vai me ajudar. Eu tava de caçador M2 naquelas batalhas. Mesmo assim ficava em dos primeiros. A maioria das vezes em primeiro. E aí, criançada? Ih, pra lança chamas. Eu tirei a proteção da lança chamas. Tirei. Não. Não. Compliquem. Eu matei ele ainda. Se eu houver, dá pra me matar, amigo. Só que meu tiro faz você errar o seu tiro. Entendeu? Nixon. Banda da geral. Neggis. Deixa a vida pra mim. É nóis. Valeu, aí, Duck. Deixou a vida pra mim ali. E aí, mano? Vai atirar? Atira, então. Opa, errou. 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 Quem tá aqui? Ih, rapaz. M3 aqui. Que o buraco é mais embaixo, né? Duck tá ali também, ó. Já também em segundo lugar. Vamos lá. Pessoal usando mesmo proteção contra fumegante, olha. No meu tempo não era assim, não. Mas vamos lá. Pelo menos a maioria tá no meu time. O time deles não tem muita proteção, não. Culpa do vizinho, isso mesmo. O vizinho... Não, na verdade o vizinho até que esse dia tá bem calminho. Está bom, Duck? Vamos lá. Deixou a mina. Quem é aquele cara ali? É aliado. Olha aqui, time 3 também. Você tem overdrive, mano? Eu vou crer que não. Morreu. Morreu. Não tomei nenhum dano praticamente. Matei o outro lá. Bom, tô de overdrive. Já tô em segundo. Deixou a mina aqui. Tô com gold, galera. Tô com 5 gold. Vou guardar essas golds. Quando eu juntar 10. Faço um videozinho soltando 10. Suave. Toma aqui, toma aqui. Protege aí no overdrive. Fica protegido aí. Pronto. Restaura uma vida. Quem é esse cara? Ih, rapaz. Ferrou o Nikeson. Duck, na verdade. Era o Duck, né? Vou encarar, mas vou morrer. Beleza. Tamo lá. 4 barra 2. Tamo indo bem. Pesadão. Tem um overdrive ali em cima. Vocês viram? Só que eu não vou lá pegar, não. Até eu chegar lá. Acabou a batalha. Duck de vida aqui. Tem uma mina aqui. Eu piso nela, hein? Que louco. Foi até bom ter pisado ela. Eu ativei ela e ela não fez diferença nenhuma. Que eu peguei vida depois, né? Bom. Tamo aqui. Segundo lugar. Jogando na suavidade. Na calma. No lag. É eu mesmo. Esse aqui sou eu, tá? Esse aqui é meu lagzinho. Aparecendo. 300 de ping. Brinca lá deles ping. Coupa do ping. Ping pong. Tamo lá. Em segundo. O time está vencendo por enquanto. Aí, ó, ó. O boxe. O moderador. Ele é mod. Catarrão na garganta. Normal. Vamos lá. Acho que o lag já se estabilizou. Olha ali. Morreu. Vou esperar uma promoçãozinha aí de alteração, né, galera? Pra comprar alteração que dá muitos tiros. Ela é muito boa. Vou comprar ela mesmo. Então, agora tem que esperar a promoção. Não vou comprar sem ter promoção, não. Quem atirou em mim? Quem ousa? Você? Você é louco? Ó, pronto. Agora fica triste aí. Não, não. Volta aqui. O que é isso? Ah, tá de brincadeira, mano. Tomei de novo. Mano do céu. Não, e pensa só. Eu usei ali meu overdrive achando que não teria, né? Bom, não vai ter nenhum caçador aqui perto, não, né? Vou usar aqui, que esse aqui é um viking. O viking não vai me matar. Só que o caçador tava atrás. Enfim, galera. Enfim. Não tem muito o que falar, não. Esse sou eu. Esse aí sou eu. Vamos lá. Ó, já estamos chegando no primeiro, hein? Jogando de boa, hein? Na suavidade, hein? Ih, mano. Bota a cara aí. Esse aqui é o cara que tem uma overdrive toda hora. Cadê o crítico? Cadê o crítico? Morreu sem crítico. Tá bom. Tomei em segundo, quase em primeiro. Mas o Boxel ali, em primeiro lugar, ele tá com o mesmo kit do meu, então. Ó lá, tá lá. Esse pá tá até melhorado, né? Eita, que isso? Tá. Ele tá com 20 de proteção lá. Aquela proteção lá é a proteção dos moderadores. Os moderadores têm uma proteção que protege 20 contra todas as torretas. E aí, rapaz? Ainda bem que vai durar pouco, mas acho que ele me mata. Nossa, errou feio o tiro, hein? Mas tu errou feio, hein? O time vai perder? Brinca, não. Vamos, time. Reage. Vamos, time. Eu salvarei vocês. Eu e o amigão aqui, ó. Se meu lag... Que isso? É. Overdive de zangão, né? Acontece. Vou tentar aqui o último suspiro pra vitória. Mas não sei se vai ser o suficiente, não. Levo um. Levo mais um. Só isso. De um e um tiro eu vou levando. Usou o overdive. Tem que usar aqui, não tem jeito. Acabando a batalha já também. Vamos, time. A gente consegue. Capturei. Vou no outro. Vai, Negs. Isso, garoto. Eu vou nesse aqui, ó. Boa. Usou o overdive. Isso aí. Violento. Tem que ser violento. Pô, mas não vai dar, mano. Brincadeira, hein? Mas olha lá. Primeiro lugar, mano. Jogando de boa. Salve pra todo mundo, Nixon, banda da geral, Negs, Duck, Gui e é nóis. 13 barra 7, não vou nem falar. Não tem muito o que falar, mano. O pessoal que tem essa combinação sabe como é que funciona, né? É violento. Ainda mais nessa patente, né? Assim, você ainda tá pegando alguns M2, né? Bom, galera. O vídeo foi esse. Top de linha. Kit, lógico, que tá recomendado. Não tem nem o que falar, né? Tanto é que eu comprei já sabendo que ele era bom. Que eu tenho ele na minha principal. Tem essa combinação, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí.